Demorou para voltar o servidor? Sério? Não, mas ele voltou mal. Eu estive aí, peguei umas coisas, ajeitei tudo e... Nem vi. Vou dar uma olhada e ver se caiu de novo. É, o Genesis 2 vai ser meio assim, cara. Ah, sim! Demora 40 minutos. Nossa, está horrível a minha imagem. Deixa eu ajeitar aqui, opções, que eu tinha ajeitado para poder fazer missão e não ficar lagando a live enquanto vocês estavam, porque eu fiz umas missão ainda. Ixi, está médio, qualidade do céu, textura, vou botar no alto, salvar. Resumir. Pronto. Vai melhorar um pouco. Deixa eu ver, meu dragão. O meu vai ficar muito cagado. O servidor, o Genesis 2, o Naldo, ele demora em média de 40 minutos a 50 minutos para voltar. Sempre. Sem erro. Eu não assisti, eu até vou conferir aqui a Tannatus, que eu não estou ligando. Cadê? Deixa eu ver se vai dar. Acho que não vai dar. Deixa eu ver. Mal estado. Pera aí. Nossa, travou tudo agora. Travou, travou, travou. O computador também está ligado faz tempão. Tá, pera aí. Voltou de novo. Vai pro que bola. Pior que era, cara. Apesar de que o crescimento deles não está tão acelerado não, cara. Aqui eu tenho bicho que está crescendo ainda e não chegou. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. A Ari caiu mais uma vez, cara. Mas ele caiu... Não, não. Ele caiu aquela vez de tarde. Dá um... 1955, 1959. Isso aqui é só instabilidade mesmo. Ele caiu aquela hora de tarde. Só hora de automata. Aqui. Tá. Devastade está aqui. Servidor. Eu peguei mais uma Strider de canhão lá. Está do lado da tua lá. Essa daqui, ó. Peguei mais uma. Agora é de tarde. Tá. Eu tenho que... Quer ver, ó. Farm de missão que eu fiz. Eu comprei mais um... Fechei o dedicado ali. Mais 80k de... De coisa. Eu vou pegar e vou fazer uma missão pra ver como é que está agora. E se... Agora eu tenho que deixar ele. Deixar por aqui. Essa aqui é pra mim tirar a cria pra botar na loja. Beleza. Deixa eu pegar lá. Primeiro eu acho que vou botar um pequeno espaço, gente. Teleportar. Espaço. Não sei quantos x já está. Fragmento? Nossa, não. Será que os caras já farmaram o bagulho ali? Será que a galera está farmando? Vamos ver. Eu vou pegar um aqui. Anda, amada. Espera assim. Sete da manhã. Não, virou agora. Pouco, cara. Comportamento... Missy. Vamos ver. Uma grande... Não, Aldo. Eu vou... Se tiver coisa pra me farmar aqui, eu vou farmar. Se não... Aí a gente corre ali e já passa esse negócio pra ti. Pra ti poder criar esses bichos aí. Só vou ver se esses caras já não farmaram aqui ainda. Ah, eu não peguei o Giga. Puta merda. São heróis mesmo. Mas acho que os caras já limparam o bagulho. Não, não limparam, não. Não limparam, tá bom. Nossa, tá lá atrás ela. Não, nem passar ela aqui. Nossa, tá. Vai pra cá. Aproveitar, vai ser lá que tá. Agora eu vou... Se os guardes me deixarem, eu faro. Olha isso. 99 elementos. Eu nem andei na pedra ainda. Vamos fazer 7 caras de fragmentos. Vai encher muito rápido o dedicado. O que é isso? Você é louco, cachoeira. Acho que pra mim, é só se eu reiniciar a máquina pra ficar bom, vou voltar no épico, distancia de visão não é no épico, aqui no épico, salvar, resumir, vamos ver se melhorar um pouco mais. Olha os boss, olha os boss aí, já tem um boss armado nos elementos. E tem o Karcharadon, né? Pra tamar já. Eu não vi nada de notícia, como é que tá? Como é que eu spawn dele? Vocês sabem já? Já tamaram? Como é que tá? Eu vi que o Halk tava tamando já. Esse cara já deve tá com genética de... Ah, tem um cara aqui, farmando aqui. Vou deixar ele farmando aqui e vou ir pra próxima. Nem vou me estressar. Cadê o Musashi? Cadê a Ana? Cadê o pessoal? O Karcharadon já sei que iria pra chácara esse final de semana. Já tinha falado isso pra mim. Ah, o cara já tá puxando a coisa bem atrás de mim, ó. Vou olhar uma vez. Tá passando na minha frente, ó. Já se foi. Não dá pra só na frente. Já se foi. Só se foi. E aí, témia. Agora, ó, dando a vista que caiu e voltou, mas isso aí é só instabilidade, é instabilidade mesmo. Ah, ela já tá aqui, ó. Vamos ir farmando na manhã, vamos estourar um dedo de cara tá bom. É um dedicadinho a mais, já é, não precisa se estressar muito. Tinha que pegar um obsídio, umas coisas assim, pra tomar. Olha aí, quarenta e poucos tá, cara. É ridículo o bagulho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a gente pega mais umas Strider boas nesse evento, cara eu fui domar um 80% agora, ela deu 50% por cento, nem tava 6x ainda. Já tô com basicamente 2 bosses armados. Quanto que ela já farmou, deixa eu ver, deixa eu ver se fica perto aqui. 600 cais de fragmentos já tá armado. Antes o cais já pegou essa pedra ali por debaixo. Que por causa do eu ter mexido na configuração eu não consigo enxergar, tem que chegar bem perto pra enxergar. Mas eu acho que essa aqui ele já passou, pelo jeito. Ele é muito rápido lá naquela 1A, de repente ele não passou ainda. Se ele atravessar o nosso caminho, a gente dá um ganho nele aqui. Ele vai fazer tudo aquilo lá bem rapidinho. Mesmo eu estando com tudo no máximo, minha visão tá bugando. Ah não, ele tá formando essa daqui. Tá, vamos sair e vamos pegar aquilo lá de cima. Nem eu vou ir pro fundo do mar. Nem eu vou ir pro fundo do mar. Vem, 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 vem. Não quero te ver não. Aí assim que eu terminar aqui a gente... Ronaldo, não sei se você tá aí. Se tu tiver aí, tu já te organiza pra te vir pegar as tuas coisas aqui. Que ainda dá tempo de... Bom, pelo menos em printar tu vai, cara. Crescer não vai crescer porque parece que não tá rolando. Pelo menos aqui não tá rolando o negócio de crescimento. Se era pra ter crescido, já estariam crescidos os meus. Eu acho que tá no safe. Tá no safe, tá sem limpar. Tá, aqui a gente tem coisa pra farmar. Aí a gente segue o baile daqui. Só sair do safe. Mas, já deu aí, ó. Um card fragmento. Um card elemento puro pra farmar. Olha isso, cara. Nossa, tu tá louco, cara. A gente termina, tipo, fazendo toda a rota aí. Normalmente assim. Fazendo toda essa rota, toda essa volta. Deus lá na minha base. Até essa outra plataforma aqui. Fazer a volta todo esse fundo ali. E vim farmando. A gente fará um 2k e meio de elemento puro. Tá. E mais ou menos quase um dedicado cheio de fragmento. Que é um K800. Eu já tô com 1k e pouco de coisa. E eu tô disputando com outro cara. E o cara tá de roubo. Eu tô falando pouco. Tá muito bom. É ridículo de coisa. Pra farmar isso aqui, tu tem que fazer, tipo, 3 bosses pra farmar isso aqui. Fora o que eu tenho de fragmento. E eu quero pegar o farm de obsidian. De obsidian. Eu vou chegar até a outra ponte lá. E quando eu estiver chegando na outra ponte lá. Já pode estar te preparando pra mim. Eu acho que aqui já passaram farmando. Parece que tem pouca coisa em cima. Esse aqui já passaram farmando. Acho que era ele mesmo que passou. Ah, tá aliado. É, o imprinte tá rápido. O crescimento é que eu tô achando que não tá legal. Mas... Tá valendo pelo farm. Tá cheio. Se fosse formar pedra, o cara tava feito. Não quis descer. Às vezes não acontece isso. Isso atrasa um monte. É que o imprinte tá muito X, né? Tipo, ah, um bicho ali eu dei... Antes de... Antes de... De largar um pouco isso aqui. Eu dei um imprinte. Eu dei um 60 e poucos por cento no bicho. É muito, 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 muito. Muito bom. Vai. Aqui lá tá parado. Entendi. Não. Sai. Estrada. Preciso ir formando essa beirada aqui. O imprinte e o timing deve tá bom também, ó. Agora é hora de tá... Ah, White. Me ferrei. Tem que sair fora. Deixa eu ver. Ah, ele me viu. Vem atrás de mim. Cadê ele? Tá bom. Desacredo da gente. Deixa eu ver. Cadê ele? Eu tive aqui, aqui nessa pedra, normalmente essa parte não tem nada, isso aqui forma super pouco, nessa parte aqui, vamos ver como é que tá formando, normalmente é 400, 300, que tu forma que é umas coisinhas bem pequenininhas, parece um mutagel lá na barriga do roco, vamos ver como é que vai formar isso aqui. Esse aqui te forma 400 por tiro mais ou menos, olha a diferença. Normalmente não vale a pena tu parar aqui por parar esse op, 21k, olha a diferença. 400 que eu falei é o fragmento ali que aparece do lado, 300, 400, normalmente esse cantinho aqui não vale a pena formar, olha só bem que a gente pôr buscar. Olha que tempo a gente formar. Eu já tô com 900, cheguei na metade do Dedicato, e não farmei nada, não vem dizer nada. A gente passa todo o tempo, a gente passa todo o tempo do, do dia, do mapa, essas, cadê? A gente passa todo esse tempo aí ó, uma hora da tarde, a gente tá chegando, uma hora, duas horas, a gente tá chegando naquela, ah, tem outro Void aqui. Vai destraído por ele, vai destraído por ali. Vem bíblia ali ó, vai destraído por ali ó. Vem bíblia ali ó. Tomai, vai joga nem, ó. E ele deve estar com a Strider Full Velocidade, deve ser ele o Senna, eu não sei se não era a asa do Void, vou matar lá o Void, olha que ele chega, hum, já está aqui atirando pelo jeito, nossa, tem mais um aqui, meu Deus do céu, quanto Void, o cara não parou aqui, lá vem ele, para cima. Nem vai dar para ficar, vê se ele está vindo, está vindo, está vindo, deixa o chato, cara, tem que abandonar dois Void, eu já cheguei a pegar oito Void aqui, farmando, vamos lá, vamos ver se ele está vindo ali atrás da Strider, não, abandonou. E aí? E aí eu não dou modaço. Espero formar essa cebola aqui embaixo, mas deve ter que formar aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Muito ruim. Vamos ir pra base. Ronaldo, pode vir vindo pra cá. Já vou cancelar meu farm já. Pra minha base aqui. Tá muito ruim ainda. Deixa eu ver. Épico, qualidade do selo. Achei Épico, Épico... Ah, pode ser. Vou botar um médio na sombra. Salvar. Resumir. Pronto. Doze minutos, tá. Então vou ficar mais um tempinho, ver se eu tenho alguma coisa a mais pra farmar aqui. Que os Void não comode. Mas pra ficar bom, acho que eu teria que deslogar e logar de novo. Pra voltar. Tá, já vou fechar. Então vou passar, vou ali na base. Vou encostar ali. Vou deslogar aqui. Enquanto dá esse tempo dos dois minutos eu vou fechar a casa. Daí eu volto logo de novo. Daí melhora o meu gráfico também. Aí a gente vai ter que só ajustar pra não ficar travando ou não ficar caindo. Aí já fizemos um farmzinho legal, cara. Eu vou formar um... Pra fazer uns... Uns... Uns elementos aí legal. O cristal tá bom também. O cristal eu dei uns tirinhos lá. Um cai e pouco de fragmento. Um cai e pouco de fragmento a gente tem que fazer, ó. Tem que andar pra fazer. Se a gente conseguir fazer mais um cai e pouco, fazer mais um dedicado, tá bom. Um dedicado é um cai 800, se eu não tô enganado. De fragmento. Fica aí. Vou deslogar lá na base mesmo. Deixa eu só sair daqui. Abre. Vou teleportar para... Peraí. Por que que ela tá fazendo barulho? Parada? Transportar. Cargar. De casa a Doom. E vou ali... Ah não, vou deslogar primeiro. Deixa eu chegar aqui só. Na base. Vou deslogar. Tá bom pra formar... É, claramente estaria bom pra formar, né, cara? Não, não testei. Nem tem implantado a semente R ainda. Peraí. Puxou na esposa. Puxou na esposa. Não. É que por aqui. Puxou no tempo. Não! Entrar no arco 973, vou pegar mais um café ali. Eu não terminei minha Greenhouse, eu estava fazendo minha Greenhouse hoje de tarde, eu estava achando que o Quest to Life era semana que vem, dia 19. Aí eu comecei a fazer minha Greenhouse agora, estava botando Scroptech hoje de tarde, o pessoal falou que estava dando Extra Life, então eu fui testar, porque eu tinha farmado o meu Moshops com o Moshops, o polímero e não deu resultado, estava dando 2K só. Vou aproveitar, quer ver, mas não melhorou, a gente vai ter que reiniciar o computador para melhorar, mas a admissão está boa, vou fazer o seguinte, acho que o fragmento que vem para cá, vamos testar os Moshops aqui, vou botar uns elementos aqui, para a gente ter aqui em cima elementos também, 1600 elementos. vergonha, deixa eu pegar a espada ali. Vamos testar um cara 15 ali, vamos ver quanto é que ele está dando. Nem quero ver como é que está o meu Giga lá, meu Giga deve estar abarrotado de coisa. Onde é que muda a nuvem lá? Se for obsidia eu vou farmar, se for pérola negra eu vou farmar também, se for mutagelo eu vou farmar também. Eu tenho que botar um... Morreu? Tá. Pronto. Vamos ver o que vai dar. 4K e 100 de polímero. E esse aqui não está dando muita diferença não. Oh meu Deus. É o que dá uma... Nossa... Tem uma coisa errada. Cadê os polímeros cara? Sumiu? Ou eu dropei? Ah não, eu dropei. Que susto. Ainda me ajuda. Aproveita é fazer umas coisas ali né. Polímeros. Tá. Na... Plataformas. Ligar. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Tá faltando elementos. Pode. Pegar alguns elementos. Abre. Tá. 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 Plataformas, o que vai faltar agora é, pode ser cristal, vamos ver depois, estou clicando aqui, estamos só esperando o Naldo chegar, está aqui os nossos fragmentos, dá para nós fazer o que, aqui, cambar para cá e botando de cima, botando antes também. Depois se tiver de novo no espaço, a gente volta lá e forma mais um pouco, eu vou ficar por que que eu estou fazendo isso? Daí eu posso usar aquela mesma Strider lá? Para carregar o Dedicado, que é esse Dedicado aqui, mais uma volta daquelas que eu fiz, ele fica cheio. E daí ele continua linkado lá, eu posso linkar uma outra coisa, posso botar tipo, ah, tem obsidiano, posso botar obsidiano numa daquelas lá, nesse aqui e usar. Tem mais plataforma de vidro feita aqui, olha, é isso mesmo. Vou pegar mais um monte de plataforma de vidro. Metal, cristal, tem bastante. polêmio no tempo, tá legal. Como é que está o farm das outras coisas? Até que não está tão, tão absurdo. Beleza. Esse aqui não está absurdo. Deixa eu ver que horas são. Tu está com o que obsidiano? Hum, vou testar um favorito. Eu tinha que levar um bicho junto. Eu tenho certeza que tem meio giga só aqui. Mas o bom é deixar esse giga aqui e pegar um outro qualquer. Ou se eu tenho outro aqui? Tem um giga aqui. Vou levar esse aqui. Aproveitar. O Naldo, se não tiver vindo, me avisa. Vou fazer um teste de farm aqui. Teleportar para... Eita poxa. Para... Eita poxa. Estraica lá embaixo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, estraica, calma. Caraca, está toda capetada ali. Ali tem obsidias, obsidias. 2 mil, obsidia. Obsidia farma ridiculamente pouco. O que é isso? É? Olha isso... E aí? É isso? Não. 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 Eu nem sei se tem um outro fundo de obsidio que foi perto. Não me lembro da rota se tem na... Ah, tem aqui. Não me lembro se tinha na rota mais obsidio. Falei, não me lembro. Falei, não me lembro. Tem farm de cristal também aqui, farm de metal aqui, vai, eu queria ver só as obsidias mesmo, é, aqui tá formando bem, tem que pegar no espaço lá pra ver como é que vai tá. Agora é pra aplicar que eu tenho que ir, se eu não tenho nada, é, é, eu não falo assim da pedra, tem esse lado do mapa que é claro, pedra, tem regras pra ajuda aqui, tem mais obsidias. Olha o RX, valeu pra seguir aí. Nem sei quantos X já tá lá o evento, vocês já sabem quanto é que tá, tão acompanhando lá. Quanto que eu farmei? 16k. Hum, boa. Quer comprar o dodô? No dodô é trícara, tem dodô, tem djilo. Acho que o djilo eu não botei na loja. Tá, deixa eu ver lá, cagado. Cagado. O teu filho mesmo? Ou é adotado no jogo? Tchau. 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 Tchau.